Gostando a Let's Go Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah tá, tô com a minha lancha no mar Quatro putas muito lindas que sabem o linguajar E aí como cê tá? Gosta muito de dançar Toca a Let's Go na party, faz a linda soltar Na vibe mais positiva, pique novo, sucesso Tudo diferente, agora tô com o dialeto Dinheiro bem limpo, declarado sucesso Quero que se foda, vai logo que já sai de perto Tô contando o bagaço, vivendo virar dinheiro Meu pai na fazenda, minha mãe já aposentei Quero só meu gelo, fumaçando, fumacei Deixa como tal, cachê eu já aumentei Minha exigando, querendo voltar Mas eu não atendo, tô no rolê Acho que agora eu mudei o patamar Pode consacrar gotinho novo, ei Pisante a cá, pra mim, no pé A misé lhe vê, deixa assim como é Quem diria um louco, a da sonalete Tá no alto-falante, tito, mulher Na parela dança, quer cê tá papagabum Dia de loucura, ela tá jogando um rumo Sabe que o dois tem menor que tá parando tudo Milhares jogado na mansão linda de luz Jôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Toca let's go na pare e faz a linda soltar Na vibe mais positiva, pique novo, sucesso Tudo diferente, agora tô com dialeto Dinheiro bem limpo, declarado sucesso Quero que se foda, vai logo que já sai de perto Tô contando o bagaço, vivendo vira de ei Meu pai na fazenda, minha mãe já aposentei Quero só meu gelo, fumaçando, fumacei Deixa como tal, o cachê eu já aumentei Minha ex ligando, querendo voltar Mas eu não atendo, tô no rolê Acho que agora eu mudei o patamar Pode consacrar, gostinho novo, ei Pesante a cá, pra mim, no pé Camisa LV, deixa assim como é Quem diria o louco, a da sonalé Anota o falante, tito, mulher Na pare ela dança, quer citar pra vagabundo Dia de loucura, ela tá jogando um rumo Sabe que o 2T menor aqui tá parando tudo Milhares jogado na mansão linda de luz Jôôôôôô, já, 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 já Já dois turnal, let this go,arias go, já, 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 já Tchau, tchau.